Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vídeo pro nosso VEDO De mais um DIY, ah vocês repararam que eu mudei de brinco né? Essa semana aí, especial de dia das crianças né? Embora seja especial de Halloween Foquei a temática do Halloween né? No dia das crianças e eu mudei o meu brinquinho também É um fantasminha, mas é um fantasminha de uma rede social, é o Snap Quer aprender? Quer um molde pra você poder fazer também? Então vamos lá, vem comigo Como foi a semana da criança, eu fiquei com um brinquinho mais divertido, um brinquinho que tem a ver com rede social E tem a ver com o tema do nosso VEDO, que é Halloween Esse é o fantasminha, fantasminha do Snap Eu vou aproximar da tela ó, quem quiser copiar, é só colocar o papelzinho na tela ó e riscar por cima Ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisinha Pra esse fantasminha eu só preciso de um pedacinho de EVA amarelo e um pedaço de EVA preto pra gente fazer o fundo Vou virar o verso do desenho E vou rabiscar pra que esse desenho saia, seja transferido ó Daqui pro EVA com mais facilidade Ó, agora eu vou transferir Ó, tem os dois fantasminhas Aqui Eu vou cortar o óculos E aí aqui no outro ó Eu vou riscar onde eu vou cortar também Tô com a parte de cima dos dois Agora é só eu montar o fantasminha No meu fundo preto Ó, montamos o óculos Aí agora é só cortar com a borda Os brinquinhos de EVA dão um colorido assim, super especial nos vídeos Acho que ele dá um visual bem bonito Né, bem colorido Fica super bonito, eu acho Ó que bonitinho Aí você pode prender ele, fazer ele Brinco, né Da forma que você quiser Você pode comprar aquela correntinha Né, tradicional Que todo mundo mostra aí nos vídeos Com aquele ganchinho pra prender na orelha Eu acho que é o mais comum Ó, esse é super fácil de fazer Agora a gente vai fazer só a boquinha Ó Fiz a boquinha Canetinha de retro Bem No último brinquinho que eu ensinei aqui no canal Na boquinha de vampiro Eu pendurei aqui Um brinco que eu já tinha de strass Né, ao invés de botar aquela correntinha Eu pendurei ele numa correntinha de strass Que era já um brinco meu Quando o brinco for muito grande E você não quiser que ele fique pendurado Encostando no corpo, né É... Você pode colocar Esse tipo de brinco Ó Brinquinho pequenininho Você pode colar aqui atrás Tá vendo? Esses aqui, ó Esse aqui Eu perdi o outro Então guardei um só E esse aqui era um brinco grande, ó Que arrebentou aqui Esse é o tipo de brinco que você guarda Pra quê? Pra fazer esse tipo de brinquinho Que aí é só você colar aqui atrás Colou, ó Ele vai entrar na orelha Tá vendo, ó E vai ficar assim Certinho na sua orelha Como eu não quero ele certinho na minha orelha Eu ainda quero ele Não longo Mas eu quero ele assim Com um certo balancinho Que eu acho que dá uma gracinha Eu vou usar esse brinquinho aqui Um brinquinho muito velhinho também Que eu quase não uso Que já tem aquele ganchinho, ó Tá vendo? Pra poder colocar na orelha Então esse brinquinho, ó Eu vou passar a cola Colei o brinquinho No meu brinquinho de AVA E ele ficou Assim Foi esse brinquinho que eu usei Durante essa semana aí Especial de Halloween Mas com uma temática toda voltada Pra criança Porque também é dia das crianças, né gente? Não é facinho de fazer, gente? Super, super, super O molde ficou aí na tela Pra quem quiser fazer também Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha aí Pra ajudar a mamãezica aqui De se inscrever aqui no canal, ok? E acompanha aí em todas as redes sociais Tá bom? Um beijo, gente Tchau